Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho, tá? Hoje eu vim mostrar o meu material de trabalho. Eu não vou mostrar todo pro vídeo não ficar tão grande, tá? Desculpe os barulhos aleatórios, é porque o pedreiro tá lá na frente. Minha máquina também tá ligada, mas já já para. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha tag, tá? Das roupas. A tag que eu mandei fazer pra quando for embrulho de presente, tá? E o lockzinho que eu prendo na tag, tá bom, gente? Eu mudei o cenário um pouco pra não ficar aquele fundo de guarda-roupa, mas é só provisório, tá? Até eu comprar meu tripézinho, e aí a gente vai gravando, quando eu comprar o tripé a gente grava os vídeos melhores, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, veio nessa caixinha, ó. Minha tag. Foi o primeiro item que eu comprei, quando eu fui investir nas roupas, né? Então primeiro eu comprei as tags, mandei fazer as tags, tá? Na verdade eu ganhei do meu esposo e ele gastou 90 reais. E aí veio um mil, tá? Tem bastante. Bastante não, ainda já tá faltando um bolo aqui já. Então é sinal de que a gente tá tendo bastante venda, né? Ó, ela é assim. Eu mandei fazer ela quadrada porque eu acho mais bonita, acho que dá mais destaque e fica mais charmoso, né? Ó, tá aqui com o logo da loja e já tem o furinho. Não sei se tá dando pra ver. Aí atrás eu mandei colocar, parabéns, você acaba de adquirir um produto de qualidade. Aí tem os tamanhos único PMGGG, o lugar do preço. Aí vem escrito, troca somente com essa etiqueta fixada na peça, tá bom? Aí tem meu WhatsApp, tem o Instagram e a página do Face. Vou mostrar pra vocês. Não sei se deu pra enxergar, mas basicamente essa foi minha tag. Tá? Eu acho ela muito bonita. Ficou muito legal, eu gostei. Agora eu vou mostrar a tag de presente. Eu mandei fazer, mas assim, eu pretendo fazer outra mais pra frente, né? Essa aqui é só pra ter. Só pra se alguém pedir e brulho de presente, eu tenho. Gente, continuando aqui, eu tive que dar uma pausa porque a minha filha vai falar comigo, tá? Bom, mas continuando, eu mandei fazer. Essa tag, ela veio numa folha, tá? De papel cartão. Eu não gostei muito, assim. Não é o que eu quero realmente fazer. Mas agora no momento foi o que o dinheiro deu. Então, eu vou usar essas por enquanto, tá? Depois eu vou fazer uma do tamanho da tag maior e no mesmo material da tag, tá? Ó, ela veio numa folha, eu já recortei tudo. Deixei em tirinha pra ficar mais rápido. E eu cortei esses daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí aqui tem cinco já recortado e furado. Eu furei com aquele furador, né? Ele é assim no papel cartão, ó. Aí fica fosco, né? Porque não é aquele papel brilhoso, mas por enquanto tá bom. Aí eu escolhi o D e o para azul, que é da cor do K. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Eu achei que ficou mimosinho. É pra colocar na frente da sacola, sabe? Ainda falta bem mais material pra comprar. Então, assim, eu tenho que ir com calma e devagar eu vou indo. E assim, quando eu for atualizando e comprando mais material, eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? Na folha veio 35 tag e eu paguei 5 reais, tá? Então, assim, por enquanto tá bom. Mas não é o que eu quero mais pra frente, tá? Eu quero aquela tag maior. Então, eu já cortei, já furei, né? Mas ela não vem furada, ela vem numa folha. E o que eu tô usando no momento pra fechar as tags é esse daqui, ó. Eu comprei na Jambo. É um trava-anel de 125 milímetros com mil. Mas eu não gosto muito dele. Eu prefiro aqueles do pino, né? Mas eu tenho que comprar. Então, conforme eu for comprando e atualizando o material, eu venho botar aqui pra vocês, tá? Esse aqui é assim, ó. Não vai dar pra ver. Esse aqui é assim. Eu acho que não vai dar pra ver mesmo. Ele é um fiozinho, né? Aí, aqui na ponta tem as travinhas, ó. Deixa eu mostrar. Ó, as travinhas. Porém, gente, tem roupa que não vem etiqueta. Então, a gente tem que furar na costura, né? Então, esse aqui já não serve, hein? Por isso que eu quero trocar. Mas como foi minha esposa que comprou, então, por enquanto, tá servindo. Mas, quando eu for no centro, essa semana, eu já vou trazer o pino pra usar com a pistola, tá? Mas esse aqui é muito bom também. Ele trava bem. Ó, coloca aqui na tag. Aí, você trava aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica assim, penduradinho. É um charme. Porém, não é em todas as peças que eu consigo usar. Aí, eu tenho que improvisar. Tá bom? Mas ele é bem mais bonitinho que o outro, né? Mas tem esse detalhe. Gente, então, esse vídeo, nesse vídeo, eu só vou mostrar a tag, nossa tag, a nossa peça pra fechar a tag e a nossa tag de presente, tá? Então, por enquanto, hoje, nesse vídeo, eu só vou mostrar esses três itens que eu comprei pra utilizar na loja. E aí, mais pra frente, eu vou fazendo os outros vídeos da sacola personalizada, dos materiais que eu ainda vou comprar. Eu também vou fazer um vídeo do panfleto que eu mandei fazer, tá? Eu vou deixar o contato da pessoa que fez a tag pra mim. Vou deixar aí embaixo na descrição. Esse saquinho aqui, eu comprei na Jambo, né? Meu esposo comprou. Acho que foi nem 10 reais, tá? Veio mil. E esse daqui também, eu vou deixar aí embaixo na descrição aonde eu mandei fazer. tá bom, gente? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. E até o próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o restante do material, tá bom? Beijinho, pessoal.